Por muito que se disser O destino é linha reta Traçada à primeira vista O destino é linha reta Traçada à primeira vista Como se nasce poeta Também se nasce fadista Como se nasce poeta Também se nasce fadista O fado é sexto sentido Que distingue o português O fado é sexto sentido Que distingue o português Para ficar aprendido Basta cantar-se uma vez Só à guitarra cantamos A alegria que fingimos O fado é sexto sentido Que distingue o português O fado é sexto sentido Que distingue o português O fado é sexto sentido Que distingue o português